Nathzinha, hoje você tem uma nova amiga de sala, Maria Clara Oi Nathzinha Ela usa óculos e quatro olhos E usa aparelho também Maria Clara, não precisa importar não, tá? Seja muito bem-vinda à nossa sala Obrigada professora Pode se sentar lá Perto de mim você não senta Tá bom Meninas, peguem lápis e borracha porque hoje nós temos prova Prova, ai meu Deus Tá bom professora, lápis e borracha tá na mão Prova, boa sorte Maria Clara Obrigada professora A sua Nathzinha, boa sorte Ai vou precisar mesmo Ai meu Deus, eu não sei nada O que que eu vou fazer? Se eu tirar zero na prova A minha mãe vai ficar muito brava Já sei Já sei Nathzinha A prova é individual Por favor, guarde Tá bom professora, me desculpe E agora o que que eu vou fazer? Já sei Alô, a Maria Clara? Ah, só um minutinho Maria Clara, é pra você Pra mim? Tá bom Alô 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 Acho que desligou Toma Nathzinha Deve ter sido engano Eba, vou tirar dez Ai meu Deus Ainda falta responder uma Ela não tinha respondido tudo Vou continuar minha tarefa Nathzinha Você pegou minha prova Não foi? Eu não Pegou sim Tem até o meu nome Meninas Que conversa é essa? Olha O tempo está esgotando Terminem logo seus testes Tá bom Eu vou fazer tudo de novo Tem que dar fácil Ai meu Deus Não consigo O que eu vou fazer agora? Maria Clara O que foi Nathzinha? Eu estou fazendo prova E a professora pediu pra gente se concentrar Olha o que eu trouxe Você quer brincar um pouquinho? Não Nathzinha Eu estou fazendo prova E a gente precisa se concentrar Tem certeza? Não Eu quero Eu quero Maria Clara Não pode usar brinquedos na hora da aula Pode guardar Tá bom professora Me desculpa Aqui Nathzinha Prontinho professora Terminei Terminei Ah sim Pode vir Aqui professora Minha prova Muito bem Vamos corrigir Eu não consegui fazer a prova A minha mãe vai ficar muito brava Muito bem Maria Clara Você tirou 10 E por isso Você vai ganhar uma medalha de aluna exemplar Parabéns Obrigada professora Por nada Terminei Terminei também professora Pode trazer a sua prova Nathzinha Vamos ver Vou corrigir Olha Parabéns Você tirou 10 E por isso Você também vai ganhar a medalha De aluna exemplar Parabéns Obrigada Maria Clara Eu não fui uma boa amiga pra você Me desculpe Te desculpe Nathzinha E a partir de hoje Você vai aprender E eu vou te ensinar Porque não pode colar Na escola Oi professora Oi Nathzinha Nossa Como você está linda Obrigada Oi Nathzinha Oi Maria Clara Oi Nathzinha Oi Nathzinha Ai meu Deus Ai meu Deus E agora Já sei Maria Clara Eu posso ir na sua casa hoje Depois da aula? É sério? É claro que pode Nathzinha Eu vou ficar muito feliz Meninas Tchau e até amanhã Tchau professora Até Vamos Nathzinha Vamos Na minha casa Pode entrar Nathzinha Fica à vontade Maria Clara Maria Clara O que é isso? Uai É só o meu quarto Mas você não arruma seu quarto não? Arrumar o quarto? Não Por que? Maria Clara A organização é muito importante Vamos Eu vou te ajudar Ah é? Não sabia Por onde que eu começo? É muito simples Começamos pelo começo Começar pelo começo? Como assim? Simples Eu vou juntando aqui E você vai juntando as coisas aí Tá bom E você vai juntando as coisas aí Uau Nathzinha Eu nem sabia que o meu quarto era tão bonito assim Grande Isso tudo é porque ele está organizado O que é aquilo Maria Clara? O que? Isso aqui Maria Clara Você não escova os dentes? É claro que eu escovo De um jeito mais fácil e simples E que jeito é esse Maria Clara? Assim Quer aprender? Maria Clara Não é com os dedos que se escova os dentes Vem aqui que eu vou te ensinar Não Não? Tá bom Olha pra gente escovar os dentes bem direitinho Você precisa colocar o creme dental Assim Hum Entendi Depois é só a gente molhar um pouquinho E escovar um pouquinho E escovar assim Oi Maria Clara Oi Maria Clara Oi Maria Clara Escovou os dentes? Sim 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 Estão brilhando Muito bem Mas que roupa é essa? Ué É a mesma de ontem Ai meu Deus Maria Clara Eu posso ir na sua casa hoje de novo? Claro que pode Matizinha Eu vou ficar muito feliz Meninas Por hoje é só Até amanhã Tchau professora Vamos Vamos Na minha casa Matizinha do que a gente vai brincar? Brincar não Maria Clara Nós vamos aprender como se vestir melhor Mas por que? Eu já estou bem vestida? Claro que não né Maria Clara Olha aqui sua roupa Toda suja Cheia de pluma É mesmo Matizinha Nem tinha percebido? Ai ai Vem Vamos escolher outra roupa Uma roupa bem linda e bem colorida Que isso Maria Clara? Que bagunça é essa? É Então Eu não sei Vem Vamos arrumar o seu guarda roupa Arrumar essa bagunça? Precisa mesmo? Claro né Maria Clara? Tá bom Olha As roupas não podem ficar todas jogadas assim A gente tem que colocar todas no cabide Entendi Essa é linda É essa que você vai vestir Que linda Mas eu nem lembrava de ter essa roupa É claro né Com essa bagunça seria impossível saber quais roupas você tem Agora vem Já te mostrei como faz Agora é sua vez Minha vez? Tá bom Muito bem Aqui Agora é só se vestir Maria Clara Roupa suja É na máquina de lavar Na escola Oi professora Bom dia Uau Melhorou bem né Mas E esse cabelo? Vai sentar Maria Clara Bom dia Pode se sentar Tá bom Oi maquizinha Oi maquizinha Oi Maria Clara Deixa eu te perguntar Você tem escova de cabelo? Claro que não Pra quê? Como assim? Pra quê Maria Clara? Pra pentear o cabelo Não vai me dizer que você não penteia É claro que sim maquizinha Assim ó Ai meu Deus Eu acho que eu vou precisar ir na sua casa de novo Epa vai sim vai sim Ó vamos? Vamos Na minha casa Vem Maria Clara Senta aqui E dessa vez a gente vai brincar? Não Maria Clara Quer dizer Mais ou menos Mais ou menos? Como assim? Eu vou arrumar o seu cabelo Então quer dizer que estamos brincando de salão Mas Dá pra ir mais devagar? Dá sim Me desculpa É que tá muito embaraçado Prontinho Prontinho Na escola Oi professora Oi Maria Clara Uau Como você está linda hein Obrigada professora Galerinha É muito importante A gente ver Organização E cuidar da aparência E dar higiene também né Maria Clara Com certeza Beijo beijo Tchau 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 Tchau!